Confira-me, confira-me. Confira-me. Comi a parte. Comi a parte. Comi a parte. Comi. Olha. Acai de pia. A gente só me sobe. Nossa, nossa, assim você mata, Ai, seu tio, ai, ai, seu tio, Elisa, Elisa, assim você mata, Ai, seu tio, Confira-me, 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 confira-me. Acai de pia. Acai de pia. Acai de pia. Obrigado.